Boa noite, pessoal. Amanhã é lição, né? Provavelmente o Jair já ganhou, né? Provavelmente ele vai terá em torno de uns 56 milhões de votos contra uns 44 milhões, eu creio. A análise que eu fiz aqui, eu fiz a soma dos pessoal que votou no Gerardo Alckmin, os pessoal que votou no Amédua e os pessoal que votou no Ciro, né? Então, provavelmente, boa parte vai para os pessoal que votou os 7 milhões do Gerardo Alckmin e com os 3 milhões do Amédua, provavelmente vai para o Bolsonaro. Esse pessoal que votou no Gerardo Alckmin ou no Amédua não vota de jeito nenhum no PT. Então, provavelmente, o Jair Bolsonaro já ganhou. E terá muitas metas para fazer aí e o país está num momento difícil aí. E vamos ver aí que agora muitos estão idolatrando ele como salvador da pata, a turma está idolatrando ele aí como Deus, né? Eu vejo aí, muito pessoal possuindo, não tem camiseta dele, camisa do Ustra aqui, né? Ustra não, ele, cara dele que tem a camisa, né? Então, agora é muito idolatrando, agora vamos ver se vai mostrar trabalho, né? E praticamente ele já ganhou, eu não creio. Então, ele vai terá em torno de uns 56 milhões, em torno de 50, 60 milhões de votos. E o Haddad terá em torno de 44, 42 milhões. Porque a imagem do PT está muito queimada, que a grande menina massacrou muito o PT, né? E vamos ver agora. Se ele for muito autoritário, também a pessoa tira, né? Porque, você sabe, quem controla o país são essas seis famílias aí, né? O Grupo Marinho, a da Rede Globo, os pessoal aí, os empresariados aí. E os empresariados que apoiaram ele, estão apoiando ele, que é resultado. Que é reforma, que é tirar o 10 terceiro, vão querer, vão tentar querer mexer o pauzinho. Então, eles não vão deixar quieto, não. Porque o mesmo que vão estar comemorando com ele aí, a vitória dele, vão cobrar agora, mais pra frente, as reformas e tirar os direitos do trabalhador aí. Se cuir, trabalhador, que vão perder direito. Eu creio que vai perder. Já estão tirando aí, né? Depois dessa reforma trabalhista que teve, já estão mexendo os pauzinhos aí. Que há interesses em vota e o Bolsonaro tem que agradar os empresários aí que apoiou, né? Então, vamos ver mais pra frente aí. E o Bolsonaro praticamente eleito. Muito obrigado a todos aí e vote conscientemente amanhã, né? Amanhã praticamente o Bolsonaro já ganhou. Eu não acredito mais que o Haddad ganhou. Então, boa noite a todos aí.